E aí pessoal, salve, salve Joguinho, 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 deixa eu ver Esse mesmo Opa, só abri o chat Aí, agora sim Até esperar esse jogo carregar, que demora duas horas Demora muito mano, misericórdia Aí, tá Tive meus objetivos Usar máscara para abrir a barreira espiritual Que é aqui Ah, aqui é os testes Tá A barreira desse, isso Exatamente Bom, agora Segue o bagulhete Ver se tem alguma coisa ali, não Engraçado que eu tenho 30 e pouco, mas não são uns 30 que me seguem, né Tem alguma coisa aqui Ela sobe aqui Tá, tem um bloqueio E agora? Acho que tem uma agulhão lá em cima Hum, é que eu precisava do coisa Tá, aqui eu não tenho ainda Aqui eu consigo atirar alguma coisa nessa Não Aqui não dá nada Salve, salve para quem está chegando agora Bem-vindo Eita porra, já? Caralho, já logo tomei um sarrafo Aí Ai, tomei Ai, tomei Ai, que caralho O bicho saiu Não é voltar à vida dele, não, né Puta que pariu Voltou à vida dele Tá, um foi Ai, que filha da puta Eu vou morrer Ah, mano Para de acertar eu Caralho Porra, ele me envolveu Isso, vamos Mentira, que ele me acerta ainda Filha da puta Já tomei no cu E a Adriana Boa noite Já morri Fico do caralho, mano É difícil, essa porra Tá, calma aí Tá, eu tenho esse golpe Eu vou ter que cacetar ele Nossa, eu sou muito idiota, mano Ah, mentira Cadê esses bichinhos? Ah, eu desviei Eu desviei Eu desviei de novo Ah, mano De novo Esse jogo é muito mentiroso, mano Mano, ele me acerta Não tem vida aqui Não Foda-se Eu não vou ali matar esse bicho Não volto mais ali Vou Reto Cansei desse bicho Caralho, filha da puta Foda-se Eu quero jogar em paz Outra coisinha aqui É que eu não tinha visto Viu, agora eu vi Caralho Mas eu Eu sou muito imbecil Vai se foder Vai se foder Vai se foder Por foda que não tem Não tem um sistema de mira Tá ligado Ai, que merda Vai, prende ele de novo Boa porra Não é merda Tem um bagulho ali Ah, eu pensei que era O bichinho que vinha Tem mais alguma coisa Por aqui Pra eu Desbloquear Tem um bagulho aqui Ó Elixi Não é aqui Então liberta Depois eu venho Tá, tem pra ir pra lá Tinha mais um negócio Aqui em cima Deixa eu só ver Hum, tem uma coisa aqui Aqui eu acho que vai Não vai? Ô bicho burro Não vai também Ah não Caralho Eu ia lá pro fundo Eu não consigo vir aqui Não O que que é aqui atrás Vai porra Tá, ali foi Aqui foi Tá, ali foi Ah, errei Ah, errei de novo Agora acertei Agora acertei Acertei Acho que tem um Acho que tem um Que eu errei Esse Isso Tá, isso aqui Vai ser lá Pelo outro lado Isso Come as frutinhas Come lá As frutas Uh Uh Aí, eu não sabia Coisa nova A gente vê um bagulhinho roxo Olha lá Os bichinhos Abre o balzinho Hum, mais um Puta Esses bal aqui É os É os Amaldiçoado Né Ah Fih Eu vou te meter É a porrada Ai Que merda Ah, morreu Isso Pega ele Isso É bom esse aqui Porque ele Toma um instan Ele para um tempo Quando eu utilizo Os bichinhos Neles Tá, aqui foi Eu só sinceramente Não sei pra onde Que eu tenho que ir Estou só andando Tá, ali Vou precisar De algum bagulho Aqui, será? Não O que que é de pra frente O que que é de pra frente? Oxe Ela trava do nada Ela trava do nada Oxe Que bagulho de louco Que bagulho de louco O que que tem aqui embaixo? Porra nenhuma E aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Não tem nada Também Aqui eu morro Né? Porra Tá Tá, então Acho que é lá Pra frente É bem O único lugar Que eu não Visitei É sempre assim Vai, mano Ela dá umas travadas De vez em quando Ela trava Ela trava, mano Ela trava, mano Porra que eu não consegui Passar aqui Tá me tirando, né Que agora foi Pelo amor de deus Pelo amor de deus Pelo amor de deus, hein Mano O jogo tá bugado Uh, tem Três corujas Eu tenho que levantar Três corujinhas Eu não vi nenhuma ainda Vi uma agora Move pra cá Move pra cá Move bem pra lá Move pra cá Move pra cá Aqui Bom, ela vai mais perto Dali, então Eu vou jogá-la aqui Move pra cá Tá, uma coruja Foi Foi Tem que pegar mais Duas Antes de eu ir ali Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Abre, caralho Não abriu Tem alguma coisa aqui Não, não cai Por favor Senão você vai morrer Hum, de gatinho É um gato Tá, foi Então provavelmente é aqui Bora O que que é aqui? Nossa Mudou tudo Se eu não pisar aqui Vai vir bicho, né? Fechou a portita Ah, provavelmente é pra mim abrir a porta Quer alguma coisa? Quer alguma coisa? Fazendo essa parada vai que dá Só que acende Não Tem alguma coisa aqui Também Porra nenhuma Não, mano Ah, aqui mesmo Aqui mesmo Porra Ah, é aqui mesmo Eu sei que não era Quem é? Vai precisar de mais poder Para conseguir mover esta porta Faz muito tempo que não foi energia por aqui A terra começou a segurar Isso é obra sua? Yes Meu nome é Kena Meu nome é Kena Eu ajudei Beni e Saia Free Tarot Spirit Eu ajudei Beni e Saia Não perdi Você conhece ela? Marceneira Sou eu Ah, não Com certeza Nós encontramos uma maneira Para capturar a energia Da montanha Hum, bomba Ela achava que podíamos capturar Os recursos dessa terra Para sustentar a vila Mas esse sonho desapareceu Há muito tempo E aí acabamos de nos conhecer Mas posso dizer Que você tem uma forte ligação Com a natureza Você carrega a mesma energia Que foi através dessas raízes Deve ser o que te atraiu Para este lugar Não é preciso que ele é roubar um poder Com foco você pode coletar essa energia Poder novo E aí para quem está chegando Agora bem-vindo Sua bomba provará ser útil Em alimentar toda essa antiga tecnologia Que existe aqui Nossa Tá, preciso consertar as coisas Lá em cima L2 E depois pressione Solte R1 Para lançar uma bomba Flutuem temporariamente Ok E aí Regina Boa noite Ative os dois cuidados do poder Para abrir a porta Tá Tá, é aqui Aí eu Faço isso É isso aí Bicho Tá, ok Tudo bem Tudo bem Graças a Deus E você Como você está Tá 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 Calma aí Mano, esse bagulho de tempo não é comigo Bom, cheguei Tô vendo se tem alguma parada aqui Tem porra nenhuma Oxi, carai Carai Fica parado? Obrigado Tudo bem também Que bom, graças a Deus Aqui também tá tudo em paz hoje Tá, calma, calma Que aqui pelo jeito é Eu vou ter que Opa, baú Eu vou ter que pensar E isso não faz parte Porra, eu errei Ah não, acertei Baú, porra Eu tô no lugar errado, mas tá bom Tá, coleta essa porra Tá, aqui Ai, fala que você chega Filha da puta Não chegou Pode cair aí, por favor Porra, eu errei Caralho Olha o caralho Vai logo Mentira, aqui eu me fodo Caralho Porra, eu consegui morrer, mano Eu consegui morrer nessa merda Às vezes eu fico impressionado Comigo mesmo Sério Vai, bombinha Nenhum momento falou Que essa porra aqui Pode me matar Nenhum momento falou Você pode morrer se a pedra cair Não, só que a meta não é É uma pedra, né Eu tinha que prestar atenção, né Ah não, sério? Fala que é isso Ai, graças a Deus Graças a Deus Ainda bem, porque não Mano Tomara que a outra seja fácil também Tá aqui Um bagulho que não é comigo É pensar Ah tá, esse aqui é depois Ai, quase que eu morro Tá, o outro vai ser lá Pro outro lado Não Não, cara O que foi? Tem alguma coisa aqui? Entendi Ah, entendi sim Tá Calma Viu? Às vezes até que eu penso bem, vai Mas é só às vezes mesmo Ali é o que? Eu já fui daquele lado? Não sei Depois eu vejo Deixa eu ativar aquele lado de lá Onde que é o lado de lá? Pô, eu vou morrer aqui Fiz merda, né Poxa, caralho Pra onde eu vim? E aí, Nathan? Ai, caralho Você chegou bem na hora do mini bosta? Ah não É só um bosta mesmo Acho que não é bosta não Isso Caralho Mas eu sou burro, hein Mano Isso, agora eu mato certo ele aqui Ah Entendi Nossa Porra Eu vou ter que usar toda a minha inteligência Pra isso Calma Tá Aí eu vou tacar a bomba nele Aí eu jogo Filhado Uma puta É isso aí Ah, mano Você tem mais quantos? Oh, explodiu Explodi É Eu me explodi Mas nem que a porra Vambora, vamos Vamos tentar fugir Uh, que lindo Uh, que lindo Você se fudeu, bichinho Sai Vai pra cá do caralho Você tá suave, Nathan? Aí Meu caralho Não Caralho É essa Depois Essa Vai Que tempo Senão eu vou ficar preso nessa porra Força imprudente Força de pedra Amuleto Disponível Uh, maravilha Caralho Caralho Eu falo, mano Coisa pra pensar Não é comigo Tá pra cá Pra cá Isso, porra Porra nada Não é aqui o lugar certo Oh, tem um chapéuzinho de bisuro Que lindo Ai, falei, mano Essa porra vai me fuder Tá, calma aí O que é aquela merda Antes de eu fazer bosta Deixa eu ver Puta que pariu Puta que me pariu Morri Tá, bora Caralho 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 Agarra na porra Do lado Ah, pelo amor de Deus Que tenha tempo, né Um tempinho razoável Porque eu não vou conseguir Fazer tudo isso Ai, graças a Deus Passei Se fuder Ah, vai tomar no cu Que era só um atalho Sério Ah, tá, não Ah, tá Calma Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui em cima Tem esse Hum O que que tem aqui atrás Não é esse botão É esse Depois desse O que que tem aqui atrás Uh, mais um bichinho Mas porra nenhuma O que que é isso aqui Ah Caralho Tá, calma Agora que eu vi Tá, esse Subiu primeiro Depois esse Depois esse Cê é louco Mano, muito Cê é louco Eu sou foda Quase que eu errei O último 38 Se eu pular aqui Dá bosta Lógico que dá Não, é esse Isso Eu confundo os botão Todo jogo Eu confundo sempre Todos os botão Vai, caralho Tá Essa porra Brilha Quando eu tô Acerto Isso Aí, foi Certo Óbvio Tô descendo aí Fia Peraí Só tinha um negocinho Lá atrás Ah não Ali eu já fui Tá, agora é só vir aqui em cima Lança poderzinho Abre Tercesa Caralho Eita A porra Tá pegando Fogo Bicho Acho que Deu ruim Aqui Essa vila Ah Não vai vir Monstro Né A porra Vai Segue O bagulho Ih Eu perdi O bagulho Me fudeu Agora Vou andar Sozinho Ih Tem coisa Aqui Vai Ele vai Pro cacete Vai se fudeu Não me grita Não Nossa Mas você Tomou Uma Bela Tem mais um Tem mais Nossa Senhora Caralho Meu Meu bagulho Tá bonzão Isso Apareceu Graças a Deus Vai que eu vou te seguir Não Bicho Pra que você fez isso comigo Ah tá Desculpa Era só uma brincadeirinha Né Ai Quase Não vi Você tá indo muito rápido Caralho Pera aí E agora Ah tá Obrigado Cheguei Ih Tá travando Ah tá Pensei que Ia vir logo um bichão Monstrão Ah eu não botei O que tá Contra você Né Fia Ah não Ah tá Ah tá Ah tá Nada Não entendi Porra Nenhuma Ok Não entendi o que ela fez Procure pela relíquia de Adira nos campos A presença dela está por toda parte Esses campos são repletos de memórias da destruição O que será que aconteceu aqui? Preciso que você encontre as relíquias para ajudar Adira Há alguém enterrado embaixo do veneno por ali Este pode ser um bom lugar para começar a procurar Ok, eu só preciso de Caralho Tem que procurar as coisas Vai se fuder, perdeu, perdeu, esquece Deixa quieto Vai ficar me irritando para ficar procurando as coisas Que bonito Ai, mas foi quase que eu caí Porra, eu tenho que abrir a boca? Eu tenho que abrir a boca, né? Filha da puta Agora é duas horas o carregamento, caralho Puxi Ah tá, é só sair Tá É aqui Isso aqui mesmo O amor a Adira Tá, e aí, o que eu faço com essa porra? Ah, você tá aqui Tem uma relíquia por aqui Tem uma relíquia por aqui Essas pedras parecem pertencer a uma estrutura maior Este é o nosso touro Ele nos ajudou a modificar a terra Temos que ajudá-lo Não sei como ele pode estar funcionando após todo esse tempo Mas não podemos deixá-lo assim Tente remover as outras áreas de corrupção nos campos Eu acho que eles estão conectados Ok Tu me fudeu, né? Tem que curar Quantos? Ainda bem que são só três Tem um lá pra trás? É isso? Não Lá pra frente Sei lá, caralho Eu me perco nesse mapa Ah, mano Sério? Quem me irrita, não? Porrei Mano, eu erro Os caras não erram nem tudo bem Pra casa do caralho Não, sai fora daqui Vai, tio Porra Ah, bicho do caralho Você pode ficar parado, por favor? Obrigado Tem mais alguma coisa aqui atirando em mim, não tem não? Bom, tu foi Tem mais aonde? Ah, ali Fio de um corno Vai, 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 vai Tá Toma Tomou Pra largar a mão Isso aqui vai me jogar pra onde? Isso aqui joga pra cá Porra Não vai dar tempo, caralho Porra, deu tempo Ah, mentira Que eu vim aqui só pra pegar um baú Tá falando sério? E que tem um arrombado vivo? Ah, porra Fiz tudo isso pra pegar merda Ah, tá Vem um coleguinha a mais Até aí, beleza Quando é os bichinhos Eu até fico de boa Mas não era aqui Porra, nada a ver, mano Eu pensei que eu tava no lugar certo Tava nada Caralho Tô perdido nessa porra Normal Tá, é lá pra trás mesmo É isso, né Porra, eu tô me errado não Eu tô perdido É aqui? É, é aqui Pronto, achei Foda-se Tem brilhando ali Então tá certo Tem caralho nenhum Não é aqui não Tá, calma Porra, mano Esse bagulho de ficar pensando Já falei que não é pra mim Calma, caralho Calma Deixa eu ver o que eu faço aqui Ele tem que ir lá por cima? Porra, mano Ah, me dá uma dica aí Você pode usar as peças do rebelde Para acelerar o porto Não entendi Foi caralho Nenhum Que essa mina falou Solta a flechinha, solta Bonitinho Ah, mano Não é aqui Não, aqui pra baixo É Você gosta de fazer isso comigo, né Não é possível Se eu jogar e ficar aqui Eu morro Que nem aquela vez Eu morro, né Caralho, quase me fodeu Se eu fizer isso Ela não vai Tá, e como eu vou Caralho Ah, esse bagulho é que eu vou morrer Tá, deixa eu ver Eu consigo burlar o sistema? Porra nenhuma Os caras é ligeiro, né, mano Só pra me fuder mesmo É só pra fazer eu pensar Nessa caralho Como é que eu subo ali? Como é que eu subo ali? Por aqui? Porra nenhuma É aqui? Porra nenhuma Então foda-se Eu vou embora Não quero mais É que eu clico aqui Ah, deixa eu ir lá Deixa eu ir em cima da Acho que da Na caixinha, eu acho Não lembro Tá, eu vou em outro Porque ela tem que pensar muito Eu já volto lá Essa casita Porra nenhuma Tá, aqui eu venho aqui Aqui eu subo aqui Aqui eu subo aqui E parei por aqui Porque eu não consigo subir mais Eu consigo Uh, consegui Porra Por que que eu faço isso? Caralho Mas eu preciso de alguma coisa Pra Tá, e como é que eu vou lá? Ô, esses bagulho É muito difícil De pensar, mano Que merda Ó, pelo menos eu consigo Vem até aqui, né? Ah, tem um bagulho ali? Hum, era a vida Uhul Tomara que eu não morra Porque era a vida Oh, caralho Alguma coisa me acertou Cadê tu? Tá, você foi Cadê, caralho? Tá, onde você vai aparecer? Aqui Eu vi que tem a opção De segurar ele Tira e aparecer Não Eu gastei à toa Que bosta Isso, segura, 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 segura Vai, 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 vai Acaba com ele, caralho Que cuzão Isso, pegou Agora já era Que fudeu Oxi Gente, arrombado Me pegou na Na safadeza Ok, liberou alguma coisa aqui Oh, esse joguinho é muito difícil, mano Tem que pensar pra caralho E eu não gosto de ficar pensando muito Ah, tem algum bagulho aqui Tá, tá, tá Deixa eu ver onde que é Oh, hey, hey Caralho, aqui é onde eu tava Que merda Né Tá, mas aí eu preciso de uma Bulha Que eu não achei Aqui é onde eu tava Ok Aqui eu caio, né Eu acho que deveria ter pulado Caralho, até voltar essa porra Eu vou cair, quer ver Pelo amor de Deus, mano Como que eu consigo Tá, tem pra lá e tem lá pra cima Isso, já dá a volta direto Filha da puta Dá a volta direto Agarra Eu vou pra lá depois Calma Já fica reto Ah, filha da puta Ela deu um 10 pra frente Não é possível, mano Você vai ficar Fultando até que horas? É pra você parar Ah, vai tomar no cu, mano Eu vou em outro Menina do caralho Hum, tem um baú ali embaixo Que eu vi Esse eu vi Uh, mais um 39 Hum, 40 Aqui, alguma coisa Tá, vai ter um aqui dentro Tem bicho aqui Cadê? Ah, porra Logo, monte Olha, que Filha da puta Tá, esse aqui Acho que ele travou Então, graças a Deus Ah, eu tenho muita paciência Você foi Ah, essa porra Fica me seguindo Até eu morrer Pô, não é possível Trava ela, caralho Vai, morre Isso Vai pra casa, caralho Você também Obrigado Caralho Tem mais um bagulho desse Mas até agora Não achei nenhuma Será? Não Minha cabeça Às vezes Funciona de uma forma Meio Que que é essa porra? Salve Salve Pra quem tá chegando Agora Bem-vindo Diga um oi Se apresente Pra eu saber Quem está aí Oh, caralho Olé Vem, filha da puta Errei Foda-se Vou te matar Tá na parede Tá, tu foi Eu não sabia Que você atirava coisa Pra casa do caralho Tá Tinha coisa aqui dentro Um baú Ah, essas pedrinhas aqui Vou falar pra vocês Uh, ela enrosca na parede Salve, salve Tudo bem com vocês Que estão chegando agora Ou não é aqui Ah, é aqui Tá, aqui foi Puta que pariu Quase Tá, calma Que esse aqui Eu acho que é de Atirar Ah não Esse aqui não foi Então tá, mais um Acho que tô com Quarenta e um Quarenta e um Ok Agora Deixa eu ver pra onde que eu vou Tem uma bolha ali Tem uma bolha ali Isso Quase que eu morri Vai Que na caralho Ah não Não é não É a minha Aquela ali Que merda Oxi, não é não Que porra é aquela Calma Eu solto em qual Puta que pariu Eles não jogam até lá Calma, calma, calma Solta Tá, tá, tá Tem uma aqui Que bagulho que eu tenho Que pra rir Tem uma aqui Atrazão Deixa eu ver qual é a fita dele É aqui Porra, bicho É aqui É aqui mesmo Tá, é como eu subo Nesse cara aí Caralho Caralho Tem que pensar muito Mas que Diacho de jogo Ai caralho Que susto Esqueci que essa porra faz isso Achei um Isso Nossa Vai facilitar muito A minha vida Mas vai facilitar muito A minha vida Nossa Mas vai facilitar demais Ok Hum Provavelmente eu vou estourar Aquele lá do fundo Agora Tá, mas deixa eu Desbotei as coisas Que tem por aqui Só pra dar uma Oh, mas é difícil Controlar essa porra É só pedrinha aqui Tá, vai lá atrás E destrói aquilo Agora você vem pra cá E tá Eu vou destruir qual aqui Ah, tá Aqui mesmo Essa daqui Ai, fala que vai dar tempo Vai Não vai dar tempo, né Porque eu sou No Porra, não deu tempo De destruir tudo Tá, volta Vira a câmera Porra Isso Vem, vem Vem, vem Vem Vem, me segue Pelo amor de Deus Fala que você pula isso aí Ah, aquela hora Você foi Você vai agora De novo Ah, tu vai É lógico que tu vai Isso Jovem Gafanhoto Tá E agora Ah Agora vai dar certo Agora vai dar certo Essa parada Calma, a gente tem que pensar Muito Mano Porra E aí Tá Tá Eu vou subir aqui Para de ficar caindo Que nem uma Zé Ruela Que você vai me fuder Assim Ela não vai Caralho Tá Aqui Você pulou Aqui Para quê Tá Ah, mentira Que eu fiz tudo isso Para pegar essa bosta Palhaçada, mano Esse jogo Às vezes brinca Com a minha cara Não é possível É Tira essa porra Da minha frente Obrigado Caralho Eu vim aqui Só para isso Tá de brincadeira Com a minha cara Mano Eu não entendi ainda Como é que eu vou fazer Essa merda Eu não quero que ir para lá É só isso Porque ali Não tem muito O que eu vou fazer Esse par Achei Caralho Aí Porra Ai Nossa Se eu cair Você ia ficar muito Punto Um foi Para a casa Do cara E pronto Aí Nossa Aquele outro Lá Eu não faço Ideia Como é que eu vou Fazer isso É você 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 E aí Porra São quantos Consegui Bom Até aqui em cima Que eu vou conseguir Misericórdia Vou conseguir Uma geral Tá Tem um bagulho ali E aquele ali Eu fiz Para Ele não chega Ali Mano Calma 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 Para esse burro Que você vai morrer O que tem aqui Ah é só pedra Que bicho Do caralho Poxa Que bicho Que é esse Nossa Ele só se explodiu Tá Tem coisa ali em cima Que eu não fui Tem uns carrinhos De chapéu Ali Tem coisa aqui Para trás Secreta Lógico que tem Não tem A porra nenhuma Aqui atrás Eu estou voltando Tudo né Nossa Tá Aqui não tem Nada Tá Muita Porra O que tem aqui É só o chapéu Mesmo Uma casa Vamos entrar na casa Casinha legal Não tem Nada Porra Não tem Nada Mesmo Uh Acho que tem Coisa em cima Tem espaço ali Para subir Porque tem Coisa em cima Não tem Não Tá E aqui Ah Um teleporte Boa Acendeu O teleporte Aqui né Sempre bom Nunca se sabe Dia de amanhã Tá Ali foi de onde Que eu vim Ali a certeza Não Já que caiu Né Noio que É aqui Porra Nenhuma Tem nada Aqui E aí E aí Agora Como é que eu saio Mentira Que eu me Travi Mentira Que não era Pra vir Aqui Esse jogo Tá me tirando E aí E aí Porra Eu acho que não era Pra vir Aqui Só acho Eu vou ter que Porra Eu vou ter que Reiniciar o jogo Só um minuto Só um minuto Não sei onde parou Mas eu travei ali Acho que não era pra ir ali Ai Pelo amor de Deus Que eu não tenha Perdido muita coisa Por favor Eu não vi onde foi O último ponto de salve Tomara que tenha sido Quando eu passei Na Ai Graças a Deus Não vou nem Ir por ali Carroça De chapéu Descoberta Chapéu do sol Que legal Bom Vamos ver Fazer umas comprinhas Eu não tenho nenhum besouro Eu quero Um Dois Nossa Eu tenho um monte Sem Que legal Pinga Dois Um Ninho de pássaro Um desse Dois desse Gatinho Eu quero Três Tarou Quero Dois Oxe É um só Ah Pega um desse Falta quantos Dois Quatro Seis Oito Oito Eu quero Um Se proteger do sol É sempre bom Né Foi Tudo Tudo de chapéuzinho Que bonitinho Tudo de chapéuzinho Todos de chapeleto Ai Não Mas também não aguento Uma queda Em mano Porra Tá Bora E agora Eu vou Para Eu vou Lá Para Frente Porque tem um Que eu não faço A ideia De caralho Que eu tenho Que fazer Abre o Balzinho É sempre Bom Tá Pra onde Que eu estou Indo Sei Lá Tem Coisa Aqui Ai Só isso Aqui Caramba Eu quero Lá De cima É que eu já vim Porra Eu já vim aqui Tem um negócio Ali Não Não era aquilo ali Que eu estava vendo Mas é que eu vim É foda Esse jogo Que eu fico vendo As coisas Eu quero Fazer Ai Se foder Caralho Se lascar Pra lá Eu estou indo Certo É Estou indo Não estou Porque é pra cá E não é pra cá Porra Aqui não tem nada a ver Pra onde que eu tenho Que ir Mano Pra que que eu estou indo Ah Vamos né Fazer o que Se o jogo Tá deixando eu ir Porque tem que ir Não Não tem nada a ver Mano Eu vou me travar De novo Quer ver É esse primeiro Caralho Tá E aí Se eu for reto Ali dá pra eu ir lá Não Vamos seguir o joguinho Vamos um pouquinho Vamos Jogar um pouquinho De jogo Eu quero Só um pouquinho De jogo Fico fazendo Essas portas Secundárias Aqui Não vou terminar Nunca esse jogo Naquele baú Já peguei Não preciso ir Tá aqui Ai Vamos continuar Sabe Tentar pular Essa porra Se você Cai na água Vou ficar Puto Isso Pula Essa merda Ah Eu vou pra lá Só depois Ou quer ver Que lá é o lugar Certo Ah Ó Deixa eu ver Se caiu Quer ver Que lá é o lugar Certo Valei Caralho Meu chat Trava Mano Foi mal Foi mal Se eu não respondi Ninguém Se eu tô demorando Pra responder Que dá umas travadas E eu não consigo ver Ó lá Tá travado Eu tô vendo que você Tá mandando mensagem Calma aí que eu já vejo Não Isso Porra Vamos Calma Vamos Pra que correr Tô com pressa Não tô com pressa Não tô com pressa Calma aí que travou Aqui tá pessoal Só um minutinho Isso O baú O baú é bom Isso O baú O baúzinho O baúzinho é bom Ah Tá travando o celular Tá funcionando agora Voltou Normal Porra Mais bichos Sério Vai se fuder Vai se fuder Ah Eu não vou perder tempo Sem você Sério Tem mais o que Isso Foi todo mundo Pra casa do caralho Eu errei Nossa Eu acertei Sai da minha frente Isso Isso Nossa Tá sendo maravilhoso Não Aqueles não me acertam Eu não vou pra lá Opa É só abrir a boca Impressionante Porra Foi Pra casa do caralho Caralho Esses bichinhos Caralho Caralho Por que eu tenho que levar isso Eu acho que não é pra cá Né Solta Essa porra Porra Pensar mais Sério Calma 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 Ela não sobe Aqui Eu tenho que subir Lá Calma Que isso aqui Vai demorar Um pouco Calma Que isso aqui Vai demorar Um pouquinho Eles me carregam Porque se eles me carregar É suave É só eu vir aqui Ai eu pulo em cima Que ela acertar né Graças a Deus Fala que vocês me levam Ai graças a Deus É isso Puta que pariu Eu sou um gênio Eu sou foda Mano As vezes eu falo Minha cabeça funciona Tá e aí Só cair Só cair Eu tô indo pro lugar certo Pelo amor de Deus Fala que eu tô Vai ter bicho né Novidade Já vai tomar logo Um balaço aqui Vai se foder Não Você sai fora Ai tomei Ai esses merdinhos Vai ficar me explodindo Vai me irritar tanto Ô é bom que você tá Amadando também Ô otário do caralho Filha da puta Eu acertei Ah acertei mesmo Você tá vivo? Toma Larga do seu otário Oxi Ah É você Ah não Chefe não Mano Puta Eu não tô com paciência Hoje pra chefe Isso Segura ele aí Por favor Nossa Nossa Eu só tomou logo Na última Vida 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 Puta Pra acertar ali Vai ser uma merda Ah é Eles podem sozinhos Pode crer Pô eu tô defendendo Mano Ah que mentira Da porra Segura ele Segura Isso Nossa Essa bandinha aqui É boa Isso Utilizo eles Aí eu jogo isso Aí eu fico dando flechada 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 Flecha 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 Muitas flechas Aí ele explode Fodeu Uh botão errado Nossa Eu pensei que eu tinha morrido Eu pensei que eu tinha morrido Recupera a minha vida Recupera Obrigado Isso Foi mais um Mas que foi fácil Naquele último lá Eu não sei Eu não faço ideia De caralho Que eu tenho que fazer E aí Regina Eu não faço ideia Do que fazer no último Ali é morte Vai Fala O que você quer Nossa Torre Ele começou Com um conceito simples Uma maneira De trabalharmos Melhor Melhor Nessas colheitas Tá bom Foda-se Tá Tem um bagulho Aqui Para Eu errei Né Óbvio Quando que eu acerto Ou tem coisa Pra melhorar Isso aqui Ele demora Muito Pra lançar Não Calma aí Calma aí Que eu já vejo Sério Tá muito ruim Mas porque Tá travando O meu celular Tava zoado Esses dias Também Tava uma bosta Uh Maravilhoso É isso mesmo Que eu queria Para que Não sei Para que Eu usarei Isto aqui Mas ok Tá Eu peguei Um aqui E vou usar Ele aonde Isso Come 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 Que esse é bom Melhorizamos Melhorar o que O dano de bomba É aumentado Se quem atirar na bomba Antes dela explodir Por conta própria Hum Boa Bloqueabilidade Para criar duas bombas Por vez Uh Maravilhoso As bombas agora Respingarão Quando Presas a um inimigo Óbvio Óbvio Formar uma bomba Oh Eu deveria ter guardado Para isso Tá Depois eu faço Tá Ok Ok Tá E aquilo ali Me deu Para Fazer o que Ah tá Tem uma agulha aqui Tá Deixa eu ver Todas as minhas Possibilidades É só aquilo né É É só aquilo Ah então vamos né Já que eu Desbloqueei o bagulho Porra Aquele último Lá Eu ainda tô tentando pensar Como é que eu vou fazer Vem bichiano Vem Vem bichinho bonito Você é feio pra caralho Vamos Vamos Falta que não tá nem pra eu correr com ela Que se eu apertar pra correr Ele solta Isso Ah é só dar pedrinha Esses daqui né Não é Então bora Pra aquele último Que eu vou ter que pensar O que que eu vou fazer Uh Tem duas bombas agora Que lindo Tá E agora E agora bicho Minha mulher linda e maravilhosa Que vem Encher a porra Do meu saco Fico com medo Delas voltar a embater E aí Caralho Eu me perdi Não é que eu me perdi Eu sei o que eu tenho que fazer Aqui Mas eu não sei o que fazer aqui Calma Vamos pensar Vamos pensar Fala assim Não Desculpa Não falo mais Tá Aqui Vai levantar pra lá Aqui Levanta aqui Só que eu não tenho possibilidade De fazer caralho Nenhum Mano Porque essa filha da puta Ela não agarra Aqui Sai que a pedra Vai me fuder Opa Ó O escambau Não tem caralho Não sei de nenhum Aqui mesmo Tá E aqui Tomando Tô perdido Me perdi Total Podia me ajudar Ao invés de ficar falando bosta É por dentro É por dentro É por dentro Eu morro Por dentro Eu morro Oxi Deu a opção de alguma coisa aqui Colete todas as três helíquias Para invocar Ah tá Caralho Eu coletei três helíquias Eu coletei uma só Mano Quer dizer Não Eu não coletei nenhuma Tá 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 Deixa eu ver Tem algum mais perto? Não Então filho Vai ter que ser tu mesmo Capaz Vamos rapidão Vamos Vamos rapidinho Vamos Por favor Se apressa Deixa eu ver Se é isso aqui mesmo Se não for Eu não tenho Ideia do que fazer A mínima Fala que tu quebra aqui Porra Você não faz Nada hein Mano Talvez Será que era aqui? Mano Me perdi Não sei O jogo Tem que pensar Muito Não é comigo Mano Como que eu subo Na caralho Dessa árvore Eu consigo subir Aqui Não consigo Não consigo Ah Pá puta que pariu Sério Que era isso Filha da puta Porra Agora eu sei Como que sobe Na árvore Ah Depois eu pego Tu Fica aí Esperando um pouquinho Fica Pô Merda Ah Só me lasco Nessa bosta Diogo Isso Agora Tamo no game Calma Calma Não posso fazer merda Vai Tá ali não Sigo Ai Eu ia cair Morrer Eu ia morrer Eu vi Que tem coisa Pra Oxe Abriu o que Olha Nem vi O que Tá fazendo Amor O que Que tá Fazendo Ah Tá Não Os dois Depois eu como Qualquer coisa Obrigado Isso Vai Aqui Aí eu pulo Aqui Aí eu pulo Aqui Isso Tá Eu vim fazer O que Aqui É isso Tá Tá Fica girando Aí Vai 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 Caralho Acho que é o tempo Tá Que ele fica ali Né Por favor Fica infinito Porra E agora Mano Eu sou Às vezes Eu paro Pra pensar Que eu sou Idiota É Mano É impossível Caralho Era só isso E eu Moscando Só me fala Que esse é o lugar Certo Pelo amor De Deus Ui Quase que eu caí No buraco Ah tá Eu quero ver O que que tem ali Ai Ela trava Que merda Já vamos Já Deixa eu saber O que que tem Aqui em cima Tem coisa Viu Medita Isso Encerra a meditação Vai Vai Aumenta a minha vida E bora Acho que eu tenho Que esperar Né Qual que eu aceito Com golinho Refrigerante de cola Né Não pode falar Marcas Tem água Por favor Pronto Aqui foi Viu Tá bem que eu vim Então Já que ali Deu bom Aqui também Deve dar O que que tem aqui Caralho Nenhum Então vambora É aqui Tá Obrigado Porra Eu tô sentindo Que não é aqui Morri Vai 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 Pera Espera Ah não Esse bicho é chato Aqui Ô Você é louco hein Ontem assisti Aquele filme A baleia É bom hein Isso Vai Isso Vai Esse aqui Foi que eu fiquei Dois anos Na última vez Deixa eu sair Posso Eu sei se funciona Uma vez Só comigo É uma vez Só que eu vou sofrer Contar vocês Pronto Que maravilhoso Eu tenho que ir pro lugar certo Ah Era por baixo da terra É isso mesmo Mais um aqui A nenê dormiu Ela dormiu faz tempo Hoje ela tava chata Que misericórdia A gente foi A gente ganhou umas roupinhas Que Meu pai deu Ui Quase que eu ia morrer E aí a gente foi trocar hoje Mano A gente quase não conseguiu trocar Porque ela não parava De chorar Hoje foi Meu Deus do céu Hoje foi dia Viu Vou falar pra vocês Ah Para de Tocar essa merda Aí Ela não dormiu direito Porra Pra onde que eu vou Nessa merda Eu pulo ali Eu morro Eu tenho que abrir Essa caceta De algum jeito Não Não é assim O que é que eu faço Caralho E aí Ela dormiu Como ela não dormiu direito De tarde Aí ela capotou Antes de eu começar A live Hoje Antes de eu começar Ela já tava Nanando Já Abre essa porra 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 Viu Viu Jogo do caralho Morrendo Essa merda Agora mais Duas caralhadas De hora Para pensar O que eu tenho Que fazer Porque essa merda Não tem nada Aqui Ali Só faz ali Me deu opções Tá Calma Porra Se eu acertar Né Tá Mas eu vou fazer o que Com o hot Aqui Ah não Vai se foder Foda-se Vocês Só isso Só isso Ah Assista Me atirando Em mim Mano Sério Vai se foder Isso Vem Pô Deve ficar atirando Em mim mesmo Sério Bicho É Eu acho Que aqui É com ele Mesmo É isso Mesmo E como Que eu chego Lá Com ele O bagulho Não chega Lá Caralho Caralho Essa porra Não me deu nada Eu vou cair Quer ver Ah tá Graças a Deus Acho que não tem mais o que utilizar o lote né Eu tento pro lugar certo Tô Ai Graças a Deus que eu vi Que o chão Que o chão tava acabando Tá E aí Ali eu caio Mano Não brinca comigo assim Ah não Consegui Tá Aqui Ah não Vai foder Vai foder Vai foder O idiota Que fusão Utilizo lá Por que que eu insisto em apertar o quadrado mano Vamos voltar Que às vezes é bom voltar um pouco né Eles vão cair né Olha bem na hora que eu ia Tá aqui Fazendo dar licença Obrigado Graticido A gratis Uh Finalizei os três Em uma hora e meia Puta Que pá Uma hora e meia mano Ué Isso aqui não dava alguma coisa pra mim Porra nenhuma né Tá E agora O que que eu faço Pra onde eu vou Ah Não me deixa cair vai Isso Obrigado Tem uma coisa aqui Nada Eu senti A minha morte Perto Eu senti muito Que eu ia morrer Mas muito Tem alguma coisa aqui Lógico que tem Tem Ah tem Eu gosto do jogo Eu tô ligando Eu estou gostando do jogo também Isso é muito difícil Às vezes pra minha cabeça Essa de Puxa e sobe Porque tem que pensar muito Sabe E Eu não sou muito bom em pensar Vai porra O que que tem aqui Ah tá Aqui já fiz Eu tenho que achar mais coruja Não era aqui que tinha coruja Era A coruja secundária né Vambora Vamos Tá E aí É só Tipo Escate Flow É Suave Um touro Ah Tinha Caralho Tira Porra Dessa Aqui Primeiro Eita Porra Um touro Caralho Memo Rufus Rufus Você está bem Eu não acredito O amor de Adira O que é que eles não estão de chapéu Eu coloquei chapéu em todos Você vai me levar Ele vai me levar Aí bate o sino E ele vem Aí ia ser legal Ia dar porrada em todo mundo Vamos encontrar outra relíquia Relíquia descoberta Um touro Ok Procure na forja Pela segunda relíquia Nossa Era na casa do caralho Entrada da forja Nossa Tá Agora que eu sei Como é que ele tinha que fazer ali Deixa eu só fazer o negócio Prometo que é rápido Só pra pegar um bicho aqui Não vou deixar um pra trás Porra Fiquei preso E agora? Vai Caralho Sabia que ia me arrebentar Morri Tem alguma coisa aqui? Será? Só ver né É impressionante Eu não consigo deixar de ir nos lugares Mano Não sei que não tem nada a ver Com pra cá Olha É só um baú Dois baú Ó Eu vou E eu ver Tudo pelo XP Oi irmão Valeu pela raid Parceiro E aí pessoal Suave Deixa eu só ver Tropa ali Chegou Salve Tudo pelo XP PC Coda Green School Fish E aí pessoal Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bem vindo mano Eu já fui ali? Não sei Quase morri Vai caralho Já Everton E aí mano Você tá bem? Eu tô de boa Tudo beleza Green E você irmão? Como é que você tá brother? Autorinho bonitinho Flashantula Foda-se Tá Agora deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir Reto Reto e direto Mano É da hora É que não tava falando aqui O jogo é legal O único problema dessa porra Desculpa pela palavra Que as vezes eu me exalto É que tem que pensar muito E Eu não sou muito bem Muito bom de pensar Sabe? Aí eu demoro pra caramba Pra sair dos bagulhos Porque eu não penso direito Mano Eu não Tenho uns enigmas Chato pra caramba Nisso aqui Ah Pelo menos Faz tempo que eu não entro lá Tenho que dar uma olhada Porra Eu tô vindo certo Nada mano É lá em cima Sei como é foda mano Esse bagulho de ficar pensando Não é minha praia Ó Ela já tá no lugar errado Ah mano Sério Vai se foder Sai Você sai fora Até que na luta eu vou bem Problema é pensar Pronto Foi todo mundo Pra casa de chapéu Peguei alguma coisa Puta que pariu Nossa Onde que tava a coruja Vai que ainda desce Porra Ela Eles já soltou Ah Caguei Semana passada E 40 minutos Travando Em um puzzle No red of Mano As vezes eu fico Travado N umas partes E depois que eu faço É um bagulho Tão ridículo Tão idiota Que eu falo Mano Como é Porra Passei de novo Como é possível Que eu não passei Isso daqui É que nem agora Só pra me achar Um bagulho Eu tô duas horas Ela pra cima Ai Sério Baú Maldiçoado Vai Bora Porra Oito inimigos Ah Ah Mas os bichos Tá tudo longe Aí é de me lascar Filho 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 Da puta Ah Vocês estão aqui Ah É só derrotar Ah Então não tem Tem Então suave Esse bala aqui É safe Toma Larga a mão De seu otário Ah Não Esse bicho é chato Ainda bem mesmo Que não tem tempo Não 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 Utiliza o hot Nade Pelo amor de Deus Isso Explode Porra Mas explode Mas não em mim Caralho Peraí Filha Da puta Ele cancelou O baú Ele cancelou O baú Mano Tem Tem uns puzzles Puta Ele me jogou Na Ele me jogou Muito longe Mano Onde que eu vim parar Misericórdia Ah Eu não vou matar Esses bichos não Esses bichos Esses baú E é secundário Eu não estou com paciência Para fazer missão secundária Vambora Missão secundária Eu faço outro dia Eu estou indo certo Nessa bosta Estou É aqui Em algum lugar Para de travar Joguinho Caralho E aqui dentro Porra Mas Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu pensar Porra Eu vou ter que tirar Eu vou ter que fazer o baú O bagulho vai me dar um negócio Eu vou ter que fazer o baú Porra Só porque eu não estava afim De fazer esse baú Fica parada aí Por favor Pode crer Eu tenho um golpe Que eu nem uso Esse aqui Também eu não acerto Vai Só não deixar aqui O maldito me jogar Para fora Cinco Quatro Agora ele vai vir Ah mentira Que eu nem te matei Dois Mentira Ele baixou bem na hora Ah não Não me atrapalha não Calma aí Alguém que já jogou Esse jogo Tem algum esquema De travar a mira Nesse jogo Porque as vezes O que me dificulta Dificulta Nas batalhas É de não conseguir Travar a mira Mano Ah Tá me tirando Você desceu de novo Se lascar Ai caralho Fulei o chat Eu não vi o que que deu Ah sujou o baú Ainda bem que é Meio atrasadinho No dashboard Aí dá pra ver O que aconteceu Quer ver que não é isso Porra Era só um chapéu Era só um chapéu Cacete Agora Onde que tá Essa merda Onde que tá Essa merda Eu vou burlar o sistema Eu consigo Eu 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 acho Eu creio que não era assim E não é mesmo Porque eles não conseguem passar Tá e como que eu entro Nessa casa Caralho O que que eu faço aqui R3 Ou L3 Eu vou tentar na próxima Mas eu acho que eu já Eu acho Ó O L3 Não é porque o L3 Dá dash Ele corre O R3 Pode ser Uma opção Quando tiver aqui Eu vou tentar fazer Porra Sério Mano Tem algum mais próximo Calma aí Vi ó Me perdi Mano Me perdi Não tem nada aqui Né Fecha No próximo combate Eu vou tentar ver Se é R3 Eu acho que eu já cheguei A apertar Eu não lembro Olha aí ó Mano Como que eu entro Nessa caralho Nessa casa Que jogo Caralho Não tem Nada Tem aqui embaixo Uh Tem bastante coisa Ali embaixo Vai Só pra não cair Tanto na água Demora muito Demora muito Pra nadar Abre o balzinho Abre o balzinho Aí Abre o balzinho Abre o balzinho Dentro de alguma caverna Será que ali? Será que tem alguma coisa a ver aqui? Porque mano Eu não tô sabendo entrar naquela casa não Mano Bom Ali tem um baú Se não for Se não for Pelo menos Me salva no baú Ok Abre esse Abre aqui mais um Ah Tem que tá bastante É Esse daqui é bom pegar Que me aumenta bastante ali É um chapéu Grito de batalha Novo poder Dano de cajado Dano de cajado Aumentado moderadamente Por oito segundos Após coletar Coragem Dano de cajado Aumentado Moderadamente Dano recebido Aumentado Considerável Nem que a porra Vou ficar sem Tomo dano pra cacete Mais hein Ai que bonitinho Nadando Da hora Ai tem um monte Aqui nadando Que brisa Coitado Eles vão ter tudo que voltar Ah não Eles tão cagando Mas não foda-se Eles tão por aí Porque eles querem Não tão me seguindo não Ah Tem uma coisa ali em cima Tá Tipo a margem Então É Freekiller Obrigado por seguir o canal Irmão Tamo junto Ah é pessoal E quem Tá aí Que não me segue Segue aí Daquela moral lá Daquela força Que ela ajuda Pro irmão aqui Então Dentro de uma caverna Eu não sei Mas eu sei Que aquele bagulho Tá dentro dessa casa Que eu tenho que E eu não sei Onde que eu entro Nessa casa O problema É isso Será que é lá Não Ali eu já fui Não deve ser isso Ah Tá me tirando Mano Eu falo Mano Às vezes O que me falta É Falta de atenção É falta de atenção O meu problema Às vezes Viu É tão simples Um bagulho Mano Eu fico dificultando Ah É difícil Viu Às vezes É difícil jogar É difícil Querer fazer uma 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 play boa Ai Explode essa porra Explode esse Já que eu tô aqui Tinha dentro da casa E depois eu vou Pra onde eu tenho que ir Só ver o que tem aqui Oh Mais um baú O baú é bom Esse aqui é só Ah não Esse aqui Pensei que esse aqui Me dava só chapéu Isso Abre pra mim Vai Caralho Que eu quero passar Obrigado Vambora Tá Agora eu vou pegar O bagulho E bora Isso Bom Deixa eu levar ele De ver se tem mais alguma coisa Porque Porra Também se tiver Já foi Estourei o bichinho É Por favor Já vi Ah Suave Abre embaixo Tá E aí Não é que a entrada da forja Porra Não é aqui Mano Mentira Que eu fiz tudo isso Pra nada Não Aí é muita mentira Aí é muita brincadeira Que eu fiz tudo isso aqui E não é aqui Ah não Tá mentirando Mentira Que eu fiz só pra coletar um carinha Ah não Mano Às vezes odeio muito Esse jogo Nossa Não tinha nada a ver Então é aonde Caralho Esse mapa Me deixa perdido Mano Ah você conseguiu Caminho ser bloqueado Mas tenho certeza De que o Rufus Era só ter vindo até aqui E chamar o touro Era só ter vindo até aqui Puta que me pariu Nossa mano Eu não precisava ter feito nada Era só ter chamado o touro até aqui Eu fiz tudo isso Só pra pegar um Um Tá bom Vai Nossa Às vezes eu me odeio muito Mano Foda-se Seu touro do caralho Só porque você não falou antes O que era pra fazer Caralho Parece minha barriga roncando Ah não Vai se foder Me irritou vocês já Vai Vai se foda que pariu Ah é É o R3 mesmo Sai Nossa Deu certo Cagado que eu Deu agora Ah calma Calma Eu não vi Foi esse Foi esse Foi esse Foi? Foi O bota aqui é legal É Eu peguei um aí Bem chatinho de matar Lá embaixo Peguei um lá de baixo Que puta que pariu Tá Tô vendo uma planta lá Eu tenho que cair Eu não tenho que cair né Eu tenho que cair Eu não tenho que cair Eu tenho que cair Bom Se não tinha que cair Já caí Ai tá Graças a Deus aqui Direita e esquerda Sei lá Vamos pra cá primeiro Vai Mais um bichinho aqui embaixo Peguei E eu preciso comprar Chapéuzinho pra eles Próxima barra Que eu Na próxima Carroça Eu vou comprar Chapéuzinho pra todo mundo Todo mundo ficar feliz No começo do jogo Eu comecei a dar nome Pra eles Mas É muitos Ai mentira Aquele é mais Tai Ai Ah não mano Isso Ah ainda bem que não é Tô ficando bom nesse jogo Impressão minha Tá pra lá Tem alguma coisa aqui Tipo vida Preciso de vida Ó Esses bagulho aqui Que eu me ferro De ficar pensando É muito rápido É muito rápido É muito rápido Não tenho tempo De ver o que Que eu tenho que fazer Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá o cacete Como é que eu chego ali Ah mano A pedra me esmagou Mentira Que a pedra fez isso Comigo Tá Calma aí Deixa eu ver A situação Primeiro do bagulho Ah Tá Eu preciso subir Aqui primeiro Pronto Às vezes não é tão difícil É eu que faço Complicar É isso aí Porra Quase que eu caí Não Calma aí que tem um Negocinho aqui né Eu lembro De ver Falei Uh Quase que eu caí Caralho Esqueci o botão Eu tô com quantos Cinquenta e pouco Cinquenta e quatro Ótimo Aqui eu não consigo ir né Aqui ela escorrega É isso mesmo Então é pra cá Tá certo Bom Pra quem já jogou Falta muito O jogo Pra zerar Alguém sabe me Me dizer Se eu vim pra cá Dá ruim Então é pra cá Eu nem fiz Tinha alguma coisa Aqui né Ai quase O que que é aqui Han e Diara Han e Diara Coletaram os cristais Nesses penhascos Será que eu tinha que fazer isso Pra seguir o jogo Senão eu não ia conseguir passar Não falta muito É que as vezes eu pergunto E eu esqueço Que eu perguntei Eu perguntei Se não falta muito É isso né O que que ela tá fazendo Lá em cima Ai Ok Só subir Entendi E dá uma martelada Lá em cima Acho que é isso né Ó Essas partes aqui Enferra Isso aqui Porra Sério que era Mentira Aqui tem 15 caminhos Ai que dá tempo Ai eu corri sem querer Ai deu tempo Graças a Deus Um boss Um chefe Ó tem Um Dois Três pontos de vida O boss vai ser difícil Mano Na real Na real Pra mim Acho que Quase Todas as Cutsinho Desse jogo É muito Louca Mano Ah Guardando a floresta Eu não queria lutar Quando você Agora Hum Atirei errado Ele explode Explode Pouco Mas explode Tá Entendi Não entendi Não Fica tomando a cabeça Foda-se Ele é meio burro Impressão Burro Nada Eu que sou Ficar pensando Que ele é burro Eu errei Errei Ah mentira Que eu não consigo Sentar Ele na frente Ah explode Porra Nossa Mano Como eu consigo Errar Ah Explode Sozinho Ah Bicho Do caralho Esse bichinho É mais chato A ver Que eu Nos box Ah Mentira Mentira Não Vida 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 Pelo Mãe De Alguém Falou Que é Legal Esse boss Não Achei Nada Legal Muito Chato Eita Tô Tentando Ah Bicho Do caralho Para Fica Aparecendo Ele Ele Tem Uma Trava Mas Sei lá É meio Ruim Né Ah Que merda Mano Eu tô Eu tô dando Dano Dele Com as Bombas Nada Mano Não tô Dando Dano Nenhum Eu sei Que ele Tem um Bagulho Nas Costas Mas Eu não Tô Se não Chegar Calma Olá Porra Tomei Calma Pode Parar Ah Eu acho Que é Só Na Cabe Se O Dano De Tá Tá Calma Preciso De Vida Bicho Chato Porra Porra É só É só na cabeça O dano Sério De verdade Para de ficar correndo atrás de mim Caralho Vai caçar o que fazer Porra Ah Que merda Ah E é sacanagem Virou Super Saiadinho Caralho Ah Mentira Que não vai dar tempo De chegar Mentira Que não deu tempo Não deu tempo Caralho Lógico Que deu Nossa Agora Eu vou te Macetar Isso Morre 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 Porra Mas é bom Tá Tirei muito Dano Dele Sai daqui Caralho Oxi Miniatura De gente Da porra O foda É ficar Só acertando A cabeça Dele Que eu não sei Nem onde Que tá Agora Teve dinheiro Não Ah Normal Quem falou Que era legal Mesmo Acho que Ele não sabe O que que é O que que é Legal Foi pra casa Do cara Nossa Tô até chorando Acho que Não pisquei É os pontos Amarelos Tava tentando Não foi Era só Na cabeça Caralho Fiquei sem piscar Peguei mais Uma relíquia Né Acho que Falta uma Martelo Então eu já peguei O martelo E o touro Remova Corrupção Uh Mais bichinho Na caverna Tá Onde que é O arrependimento De Adira Entrada Do coração Porra Encontrei Encontrei Minha ferramenta Bem onde Estava Deixado Isso Vai ser Útil É Só isso Se eu não tenho Mais nada Pra fazer Mais nada Pra me dar Então vai se foder Boss do farol Mano Eu não lembro Boss do farol Eu não lembro Desculpa Qual que é O boss do farol Que porra Tá aqui dentro Agora Eu não sei Qual que é O boss do farol Eu consigo Entrar aqui Lógico Que não Acho que não É Boss do farol Boss do farol Não sei Minha cabeça Não é muito boa Pra lembrar Dos bagulho Mano Tá E aqui Onde que eu atiro Pra descer Cacete Ah tá É onde tá Uma das relíquias Na A primeira relíquia Eu peguei Que tinha que destruir Três das vilas Calma Agora deixa eu ver Pra onde que eu tenho Que ir Lá Pra casa Caralho Tá Destruir Destruir Três pontos Aí me liberou O touro Aí o touro Foi uma relíquia Aí a relíquia Agora é essa O martelo Pode ser que seja o próximo Demorou Demorou Mano Obrigado aí Tudo pelo XP Muito obrigado Tamo junto Irmão Agradeço De coração Mesmo Muito obrigado Viu Falou Boa noite Descanso Daqui a pouco Também Já vou zerar Já também Vou fazer mais um pouquinho Só Não costumo Ficar até muito É pra cá Caralho Tamo junto Abraço Muito obrigado Mano Que Deus te abençoe É pra cá Essa caralho Nossa É Vem certo Primeira vez No jogo Que eu não me perdi Tanto Certo Consigo fazer a placa Funcionar Então você deve conseguir Ativar essa porta Ai mano Que merda Sério Que eu tenho que ficar Ah Vai tomar Do Pouquina Eu não acerto Isso aqui Voa também Sobe Tá Tá Cai Ah Ela tá me tirando Não é possível É sério Não é possível Que ela fez isso De novo No mesmo lugar Não É brincadeira É brincadeirinha Comigo Ah Tá Caralho Eu pensei que você ia cair de novo Eu ia ficar puto Tá Então aqui ó Eu vou dar um Sísmico Tá Como é que eu já vejo Que que é esse sísmico Acertei Eu errei Eu acho que deve ser isso Ser maldade Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Não vai dar tempo Fala que deu Porra Deu tempo Deu tempo Mentira Que a porta não abriu Por que que tem um Que tá dando errado Tem um ali Que não tá indo Por que Eu tinha que fazer alguma coisa Tipo ativar esse Caralho É isso mesmo Nala Ia saber Puta Eu errei Ah não errei não Agora tá certo Caralho Porra Minha noite 20 Vou mais um Poquito Se não for muito Difícil Essa terceira Relíquia Coração da vila Eu termino Eu termino ela Hoje E Não sei se vou fazer amanhã Ou se vou fazer quinta Aí Eu zero depois Ai me deu ruim Morri Vou morrer É lógico que eu vou morrer Nossa eu não morri Mas também Não sei o que aconteceu Se tinha alguma coisa Lá pra cima Me fodi Ah sério que é bicho Nossa bem na cabeça Tá aqui O que que é isso aqui Nada É aqui mano Eu tô indo pro lugar certo Por que eu caí de tão alto Mano Que eu não sei nem o que aconteceu Direito Tá calma Tá Eu não consigo subir aqui Tá calma 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 O que eu pensar Que que eu vou fazer Pera aí Beleza É Vou fazer só mais um pouquinho Só Abre o bausito Abre o bausito Tá Isso aqui faz o que Tá Eu não consigo alcançar ali Talvez depois Talvez depois Talvez depois Tá Deixa eu ver aqui pra frente Olha Essas missões do caralho Mano Nossa Eu não consigo subir aqui Que porra Nossa Vai ser chato Isso aqui Já tô até vendo Que eu vou ter que atirar Pular pra lá Você pode por favor subir Por gentileza Mas ele não tem outra ponta Ai Mano Como é que eu vou fazer isso Ali eu não acerto Nossa Nossa Como é que eu vou fazer isso Misericórdia Acho que eu vou ter que deixar pra depois Viu Que merda mano Ah Agora Agora Sério Nossa Que bagulho chato Que vai ser isso Sério Sem maldade Olha Tem um baú aqui Calma Por que que ela não dá dois pulos Mano Eu preciso acertar essa pedra aqui Caralho Que merda Acho que não tem nada a ver Com o que eu tenho que fazer aqui Mano Ela já dá um pulo antes O que que eu tenho que fazer aqui Misericórdia Eu não sei Sério Aí Eu falei que eu não ia pegar você Acabei vindo Aqui dá pra ir ou ir Não Tá É ali mesmo Só que Como é que eu vou fazer isso Mano Como Eu queria saber como Porque ela não fica no bagulho Olha lá Viu Porra O que aconteceu Nossa Eu buguei o jogo Eu buguei o jogo Eu vou morrer Eu buguei o jogo O que aconteceu Não sei lá Que porra O que aconteceu Tá Calma Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra trás Porque eu vim tão rápido Que eu nem vi nada Não Não tem Eu caí aqui Eee Lara Vai ser difícil Eu passar Dessa merda Tomara que tava bugado E desbugou agora Porque eu sinceramente Eu não sei o que fazer Ela não pula de volta Mano Tá muito longe Pra eu pular aqui Calma Tem alguma coisa aqui Não Pra cá Não tem nada É complicado Mano Sério Esse joguinho É difícil Ah Mano Eu sou muito idiota Eu falo Pelo amor de deus Mano Meu problema É falta de atenção Esse é meu problema Ah Eu não vou pegar baú Não 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 Eu tô com pressa Acerta merda Ai Deu tempo Tá Mais um boss Não O Evert não tá aí Falei eu ir pra ele Ele me deixou no vácuo Nem falou nada Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Porque eu não tenho o tempo todo Do mundo Agora não Isso Abriu aqui Abriu ali E agora Ah Tá me tirando Caralho O ponto Você me levou Será que era isso? Eu vou correndo Mano Eu não vejo nem pra onde Que eu tenho que ir Esse é um problema Muito sério Que eu tenho Ok Agora eu faço o que? Porra Eu fiz isso de novo Mas pra casa Do caralho Ai Eu pensei que ele dava cuidado Eu pensei que E agora mano Olha lá Eu falo mano Minha falta de atenção É impressionante Mano Eu vi um bagulho lá embaixo Que não tinha nada a ver Eu nem precisava ter feito É foda Isso aqui eu vi Tá Sério que foi ela? Que bosta mano Eu não vou nem mais ver isso Por isso que eu nem perdi Meu tempo de ver hoje Sabia? Eu sabia que ele ia ganhar Ah Eu utilizei a vida sem querer Por isso que eu nem perdi Meu tempo de assistir isso Hoje Eu sabia que ela ia ganhar Devorador de hot Ah que legal Então tomou hot Bem na sua cara Porra Me devorou mesmo Ai Esses bichos Muito chato Calma que tá difícil Esse aqui é a situação Porra Esse que você fez Oh Mira nele Por favor Obrigado Poxa Que teu bicho Ah Tá aqui Vai tu mesmo Vou aceitar ele Que é uma merda Obrigado Viu Vocês são os anjinhos Mentira Que me acertou Isso Mais um ataque Porra Não Faz junto pra caralho Sabia que ela Que ia ganhar Mas qual que foi a porcentagem Da bagaça Você lembra? Ai Sério Tá Deu certo Deu certo Deu certo Meus ovos Deu certo Isto certo Oh, errei Ui, certo Vamos Eu já vou finalizar também daqui a pouco Já soltou Ah, que merda Bicho infeliz, mano Eu tenho alguma coisa pra melhorar? Calma aí Eu vou esforçar as flechas Esse aqui Vai tirar o inimigo preso Tá Vou fazer isso Foda-se Aí vem o bichinho Rápido no gatilho O que foi? Já acabou minhas flechas Eu deveria ter colocado de seis flechas Eu não coloquei, né? Eu sou uma anta quadrada Calma Isso, olha Pra que correr, mano? Já falei, mano Eu não tô com pressa Puta que pariu Apertei sem querer Mas acho que foi, né? Nossa, ia ficar muito Ah, você tá uma dano Eles vão saber Seu Caralho Sai, caralho Sai, caralho Foda-se! Foda-se! Minha vida é melhor que a dele! Pronto! Fui! É só descer agora, né? É só descer agora! Isso! Aqui deve ser o boss! Oi! Eu quase caí na água! Agora você pode voltar pra cá! Ah, deu um tempo consideravelmente bom! Deu um tempo bom! Deu um tempo bom! Ah, tá! Ah, me leio. Calma aí. Onde está? Parar bem tonto. Demora muito pra fazer os bagulho, mano. Ah, essa velha aqui é chata. Ah, velho. Eu vou ter que te macetar. Sinto muito esse jogo. Vai se curar na casa do caralho. Você toma dano também, trouxa. Nossa, que maravilhoso foi isso. Vambora, vai, vai, vai. Acelera o bagulho. Acelera a parada. Caralho, olha o tamanho daquela porra que tá vindo ali. Oxe, caralho. O que que eu faço aqui? Oxe. E como é que eu chego lá? Ah, tá. É falta de atenção do caralho. Que porra. Não é nada aí que você tá fazendo ali, bichinho. O que é que eu tenho que dar a volta? Vou morrer. Oxe. Oxe. Ai, quase que eu caí. é que eu morro é melhor não arriscar, né vamos ver se fico sozinho olha a gente vê que ele morre não sei, o que que eu fiz caralho, o que que eu fiz nossa ideia, pão de joguinho ai, graças a deus e agora, deixa eu ver pra onde eu queria lidar tá, lá pra frente cai na água ai, graças a deus, parou aqui porra, errei bagulho pera e aí, aqui? ai caralho, tinha a porra da bagulha ali ô merda calma calma que nós tá quase quase se fodendo de novo ai caralho E aí, vamos ver que eu acerto lá. Ah, tá. Ah, sim. Salve a vila. O arrependimento de Adira. Oxi. Quem é aqui em cima? Pessoal, eu vou ter que deixar Relíquia Descoberta, Coração da Vila. Eu vou ter que deixar pra jogar depois, porque uma tá acabando a bateria do meu celular por causa do chat e outra tá muito tarde já. Tá bom? Aí eu vou ver se eu vou fazer amanhã ou quinta. Mas eu aviso. Fechou? Então, por hoje, é só isso. Demorou, espero que tenham gostado. Mas até que foi bom, ó. Duas horas e quarenta hoje. Deu pra jogar bastante. Tá bom? Então, galera, eu vou finalizar, porque vai acabar a bateria aqui. E eu vou conseguir ficar sem falar com vocês. Ok? Então, tamo junto. Espero que tenham gostado. E até mais. Fui. Abraços. Pra você também, um bom descanso, um bom sono, uma boa noite. Fui. Um bom descanso, um bom descanso, um bom descanso.